Não perdou? Ai! Tchaca! 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 Isso, a rainha das fechas no Casos de Família, no SBT. Ah, entra no meu site www.tchaca.com.br Tchaca.com.br Ai, liga! Liga lá no SBT, fala que vocês querem a Tchaca como contratada oficial no Casos de Família. Ih, menina, é essa, gente? Para de falar, menina, na franja. Ah! Cheia de você, hein? Respira. Uma carninha esponjosa no nariz. Ela arrasou, né, Cris?